Olá amigos e amigas de Candeiro de Amarim, aqui Júnior Silva, vereador Juscelino Moraes, Silas Cordeiro. Hoje são 10 de abril de 2023, 22 horas e 15 minutos. Acabou a sessão ordinária agora aqui na Câmara e quero ressaltar aqui, passar informação para os moradores de Candeiro de Amarim, alguns requerimentos que foram tramitados, votados e aprovados por unanimidade. O primeiro que eu quero observar aqui, esse requerimento, é pedindo a dolação ao Executivo de um pregão eletrônico no valor de quase 11 milhões de reais para aluguel de ambulâncias. Passa aqui, é um absurdo um pregão desse valor de 11 milhões de reais para alugar ambulâncias, sendo que o município tem a frota própria de ambulâncias e pode ser recuperada com um valor pequeno. Passa aqui a palavra para vereador Juscelino e depois vereador Silas Cordeiro. Olá meus amigos, quero dizer para vocês que foi votado aqui nessa Câmara Municipal um requerimento solicitando o apoio, uma auditoria do Tribunal de Contas na fiscalização das contas do município de Candeiro de Amarim. Quero dizer para vocês que a votação foi unânime, foi os 10 vereadores que votou solicitando essa auditoria do Tribunal de Contas aqui nas contas do município. Olá, boa noite, população do Distrito de Candeiro de Amarim, mais precisamente para o nosso amigo Distrito de Triunfo, Distrito de Nova Samuel, ali o pessoal da Prova da Amazônia, o vereador Silas juntamente com o vereador Juscelino, vereador Juscelino e os demais vereadores que hoje nós votamos aqui e aproveitando esse requerimento de número 30, da Prefeitura dos Patricanos de Amarim, onde o objetivo é contratação de empresas especializadas em locação de estrutura, então nós votamos pela anulação desse pregão eletrônico, onde fala iluminação, mão de obra e ambulância. Quero aqui ressaltar a nossa ambulância Triunfo, está quebrada novamente, estive lá ontem, está quebrada então, para ter esse absurdo, o pregão de 43 milhões, estamos aqui pelo nosso papel como vereador, fiscalizando para fazer um trabalho sério e quem vai ganhar com isso é a população.